Toque, 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 toque rock and roll Tem rock e roll pra tocar Forçando de aceito, cita, deixa pro amor Mas deixa o mundo rolar Toque, 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 toque rock and roll Tem rock e roll pra tocar Forçando de aceito, cita, deixa pro amor Mas deixa o mundo rolar Toque quase tudo, eu mesmo, tudo o que for Toque as garotas com seu toque de amor Porém toque tudo, mas toque rock and roll Toque quase tudo, eu mesmo, tudo o que for Toque as garotas com seu toque de amor Porém toque tudo, eu mesmo, tudo o que for Toque, toque, toque rock and roll Toque, toque, toque rock and roll Tem rock and roll pra tocar Forçando de aceito, cita, deixa pro amor Mas deixa o mundo rolar Toque, toque, toque rock and roll Tem rock e roll pra tocar Forçando de aceito, cita, deixa pro amor Mas deixe-me